Foram cinco meses de espera para retornar ao trabalho. E quando a autorização do governo veio, para muitos artistas e empresários do setor cultural, veio também um sentimento de frustração. Está tendo um preconceito contra a nossa área. E além disso, nessa primeira fase do decreto, eles liberaram até 100 pessoas. Eu não posso nem abrir o circo para atender só 100 pessoas. O último decreto do governo liberou as atividades culturais, mas com restrições. Eventos como festas em hotéis, clubes, casas de show e bufês, que acontecem em espaços privativos. Elas podem ser realizadas até às 23 horas para até 100 convidados. Realizar um decreto onde libera evento até 100 pessoas, sem entretenimento algum, sem música, sem animação, sem personagem, pelo menos o que chegou ao nosso entendimento é que não pode ter nenhum tipo de entretenimento. Isso é incabível. Animadores de festas infantis, como o palhaço Miolo de Pote e a palhaça Bitoca, dizem que eles têm condições de voltar com segurança. Nós estamos preparados, sim, para a volta. Usando máscaras, álcool em gel. A gente não vai ter contato físico com as crianças. As brincadeiras vai ter o distanciamento que eles exigem. E a gente só quer trabalhar. A paralisação por tanto tempo da atividade já causou muitos prejuízos ao casal de palhaço. Contas atrasadas, acordos, nós moramos de aluguel, tiramos um dos filhos da escola. Para cinemas e teatros, o retorno está condicionado a 35% da capacidade de público. Rogério Mesquita, artista do grupo Bagaceira de Teatro, diz que o retorno das atividades culturais tem que ser melhor pensado. Pensar no retorno, como fazer esse retorno, ainda é muito nebuloso. Porque a gente não sabe a questão de uma segunda onda, as consequências de criar uma pequena aglomeração ou não, no caso do teatro, no caso de teatros alternativos. nos últimos dias.